E aí meu mano, como é que você tá hoje? Aqui que tá falando é TH, você acompanhou o nosso lançamento especial aqui no canal? Elaborando rimas? Se você não acompanhou, cola lá no link pra ver Ajuda a gente a comentar palavras pra gente poder fazer rima com as palavras que vocês mandarem aqui E já aproveita também se você quer receber um salve, já deixa o seu nome aí, entendeu? Hoje a gente vai falar das batalhas que tiveram de tudo Desse jeito assim, batalha é um negócio imprescindível, inesperado E de repente tem de tudo, então hoje a gente vai estar falando disso E tem muita gente com saudade das batalhas aí Mas a gente tá aqui todo dia pra matar um pouco da saudade, beleza? Bora de vídeo aí, Anas... O cristal não é prático, vai te bater o apunheta, eu viro o quarteto fantástico Aqui arriba aqui é o octógono, se eu bater no apunheta igual eu tô na chapa O quarteto fantástico, você é incrível Quando a coisa fica quente, você vira mulher invisível Eu fantástico, eu te alcanço aqui ó, piroquelaia Tá ligado hoje o race, e eu vou correndo igual o speed race Tá ligado na rima aqui no carraia No seu cunhap da paca o caralho Arrima toda a veia, cuida pro meu apirante, tá com o saco cheio de senha Tu é uma fusão, tu é speed race, cuidado, tá mordidando tubarão Yeah, baby shark 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Baby shark, durudurudurudu No meio do seu cunhap, nessa rima eu sou cruel Baby shark e alabaguel Eu faço as suas rimas na hora Porque o seu talento aqui, você não florifera Eu meto o gol e te chuto, passa lá de espera Então vem se me entende, que a rima é potente Eu mostro agora igual o Firmino, não mostra seus dentes Porque a rima voa igual uma asa belta Hoje a HB20 mata ou mato, edu certa Na moral eu entre adrito Nem fui eu que puxei pra arrancar grito Cê tá ligado, cê fala de HB20 Vou te dar o chute na bunda, vai parar lá em Nikit Eu não vou, se mal eu posso rir de BM Porque quando o calquita no palco os inimigos temem Eu posso vir da zero até fazer erit Eu te mando pro IML com as rimas que merecem o game Me manda pra sala de espera, porque cê é pregresse Diferente de você, eu sei esperar minha vez Ixi, completa a rima memo Quer meu mic pra cê fazer meu segundo rod e rima primpleno? Eu quero, muito obrigado Já esperou sua vez, agora é minha vez de te deixar amassado Cê tá ligado? Então é isso que eu faço Quando eu tô no palco é sempre um espetáculo Só que você tá ligado, meu mano, cê vem com as ideias de feto Quem critica e não aceita crítica, por isso que bate o nariz no teto Só que você tá ligado, meu mano, tu toma, parça que eu te deixo, é cego Tá achando que cê não aceita crítica, pera um pouco, até abaixa seu ego Mas eu não critiquei, cuidado com o que vai dizer Cê que bate o nariz na virilha do Mato Rê Tá ligado? Então é isso que eu te digo Eu sei que tô legal, mas tudo bem, agora eu vou mandar real Eu sei que você ficou com medo de eu arrancar a frente de todo mundo seu título do nacional Mas tudo bem, o bagulho é louco Sabe que hoje eu boto a casa em faia Não vai entender que eu cheguei aqui pra mostrar que ouve o seu Jai é muito palha Tudo bem, tudo bem, eu tô ligado que agora com você vai ser diferente do stalker Você quer falar sobre nacional? O que eu te dou, eu não digo, eu não escolho o tempo Tá uma diferença, tá ligado? Isso aqui é de repente Ei, tô vendo o loro do rap, pela que não tá passando de frente Meu Deus, eu te mato antes mesmo do interlúdio Você só ganhou o teu nacional porque os monstros de verdade estavam produzindo no estúdio Porra, deu pra entender? Agora eu posso que não vai ser frão O que você fez em batalha, parceiro, nunca te venha do coração Mano, só fala sobre nacional Esse daí foi meu legado Eu vim sim em 2019 Agradeço por ter lembrado Ei! Sabe que esse ca.o Só conseguiu ir pro nacional Porque MC Alves trechou O Alves trechou, sabia que eu representaria Já você que ganhou bem roubado E disse, não roubei, isso é hipocrisia Puta pariu, tu sabe que você não representa Na levada nem na cultura de rua Esse aqui é o foda, eu sou cachorro sozinho Hoje você vai morrer ou embora o peça lua Como o Emi Charles é foda Porra, muito foda Foda-se arrombado Ele chegou no nacional, roubou 20 mil apesido jurado Ei! Sabe que eu tô na pista Acho que é só opinião De um MC egoísta Olha que cara arrombado Tudo que ele fala é patifaria Eu não roubei nem o jurado Mas você cogita isso porque é o tipo de atitude que esse merdinha faria Porra! Deu pra entender? Agora eu mostro que você é um resto É o capitologia ao sul da rua, caralho Vai parecer que é honesto Sabe o que é engraçado? Isso é recalque Vai se foder Tá com inveja porque a nova geração tá representando o Marquinhos 100 Ei! Vai morrer com a própria língua É em estúdio, tá vendo no free Assata ou maletrada para falsos MC Eu tô do respeito Eu tô do respeito Já tô do respeito Não sei que você quer mamar, medusa Ai, bagulho da adolescência tá no papo, que eu verso a direita Os caras falando da medusa, meu mano, reis, feitos Feitos, 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 feitos Feitos, 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 feitos Feitos, 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 feitos Feitos, 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 fe O baile aqui é nosso, mas a creche é do papai E eu falo aqui pra hora O cristal é bolado, eu rimo duas e passo a bola E, 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 e Eu vou começando o olhar pro lado Vendo os caras, vendo as meninas Vendo o cara que pega a mulher E, passando Catarina, velho E, 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 e Esse é meu mano, Fael Não, não tem o dente da frente, namora Não falei nada Morde a maçã, morde a maçã Só que a barata, mas é então, mas Morde a maçã, ai Morde a maçã, então vem, ó É senhor, é senhor, é senhor Fael, Elita, boladão Veio lá do Alkut Ele veio com a bandidão assaltando o Hortifrut Faz aí, pegou maçã E ele deu a palinha Tchau, com a sacola no mundo de óculos Tchau, com o doce Essa é de verdade Você não tem identidade Você é conhecido como o mascote do Krauk Ei, 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 ei Vem, uou Ele é o mascote do Krauk Pensa que representa Você é conhecido por ganhar roubado do 90 Essa é a pena Aqui você se fudeu Então mano, sabe que o título desceu O título não é dele, mas eu te mato no beat Você vai ser conhecido por aposentar com o Seed Deu pra entender? Agora eu acabo com você Bem-vindo onde vem pra se fuder Onde vem pra se fuder Olha aqui quem quer falar Se de primeiro alguém vai precisar te conhecer Mas depois tem que dizer Que alguém der no rap Você tem uma produtora e é somente pelo CEP Essa é bom Alguém vai ter que te conhecer Que hipocrisia Pelas músicas, pelas batalhas ou pelas poesias É você que escolhe Eu posso botar pra você Entender que eu boto pra correr Eu conheço você que é pela nossa humildade E a prima que é por amor Usou o salvador para me vencer Só que o WM nunca se afeta Quando você manda a sua indireta Esse mano aqui chupa tanto salvador Que se ele rasca o saco O M-Sales fica careca O M-Sales fica careca Primeiro a aldeia não chama ela Geral compreendeu Quer fazer unção comigo depois do quer Aí perdeu Não fica entendendo o bagulho meu mano Não compreendeu Graças a Deus, eu encontrei uma pessoa que chora mais do que eu! Dois! Um! Aí, eu senti agora a olhar pra mim Na verdade, você tá pagando de mal, não tô conseguindo entender Tá no camarim? Ai, vou me chamar de banco e payboy O Johnny vai me defender Ei, então eu tô chegando Essa é a verdade Você é maraquita de deboche Falo que eu sou o mascote do Krauk Esse aqui que eu entrei no janeiro do Orochi Ah, demorou, você quer freestyle bom? Então hoje eu tô vendendo Ô pap, eu chego no freestyle só desenvolvendo Você veio cheio de joia porque dá pra ver Que a sua ideia tá muito opaca por dentro Mas tudo bem, eu chego aqui nessa lição Eu faço o hype do meu coração Te trouxe de São Paulo pra Brasília do meu bolso E é assim que você mostra toda a sua gratidão? Aí, meu parceiro, tô sem limite Ainda bem que você não aceitou o feat Fizesse feat você ia se foder Se ele ir beijar o Orochi, ele vai beijar você Ainda tenho mais uma Todo se acostuma porque eu tô na minha casa A panchilada em WM já embrasa Porque eu sou WM e deixo um salve pra nada Aê, compreendeu? Eu tô vendo que eu tô roçou antes E todo mundo ainda ganhou roubado Tá? E agora eu vou falar com você Que gastou o dinheiro do seu bolso É o mínimo que um apresentador de batalha tem que fazer pra valer o esforço O cara chega e fala de Orochi Pra mim já é clichê Se eu ganhei o melhor MC que já existiu Imagina o que eu faço com você Se tiro e seduzido, quero seduzir seus amigos Claro que eu tô sentido na realça Você sabe que o teu verso pra mim ele é falsa Sabe eu falei que a rima realça com um bom bom desse Não tem como eu não tenho um sonho de valsa 3, 2, 1 e eu vou! Mentira, você sabe que isso é a clareta na Batalha Filha, eu sei que arrumou treta. Eu já falei que com essa cara feia ela é a careta. Mentira que isso é queijo, eu sou o Bambu, é o Romeu Julieta. Bicha, ô Julieta! Mas fala que tá seduzido, e mano agora no beat cê tá perdido. Na moral agora eu tô no ninho, sai daí, vai tomar banho. Mineral, caralho, tá cheio de queijinho. Ai, sabe? Queijinhos caem! Sou feio e você é bonita, os opostos de atrás. O Bambu se atraem! Sabe que esse é o hype? Você quer dar um beijinho só pro coelho e eu ganhar hype? Eu não sei fazer contra a homofobia! É que falta uma rima e rimando não sobre gays! Gente, isso é normal, não foi a primeira vez! A luta é a body, é eu e você! Olha pra minha cara, ô menino! Eu vou tirar até a minha lupa! Olha no olho do seu assassino! Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma! Vou olhar pro seu olho, mano! Tá pegando pra caralho! Manta o meu pai? Filho do Atom e o Cândido, MC de o quê? Amado aí! Eu fui criado por duas mulheres! Esse aqui é o problema do idiota que não pensa! Você realmente acha que falar que eu sou a mãe desses caras pra mim vai ser uma ofensa? Arrombado! Deixa eu falar alguma coisa! Agora eu tô fudido! Eu canto em biologia! Eu arrego pra duas posturas de batido! Mata esse cara, maleu! Na verdade agora eu vou te falar! Ser uma mãe pra você não ofensa! Quer me ganhar? Chama a mãe de nada! Porra! Ei! Vem! Vem! Mano! Vai se me escuta! Não vou morder a canela! Tiro na cara de canela russa! Ae! Pode ir vagando! Sabe que eu vou chegando e não enche o saco! Cê falou que vai lutar! Ué! Quem luta com mosquê soco! Pô! Cê não pega tá ligado! Cê não pega tá ligado! Agora aqui eu vou dizer! Vem! Qual é a sensação? Eu tenho 14 anos! E ainda sou grande de você! Esse daqui! Eu tô falando que as batalhas tem de tudo! Tem gente que não acredita em mim não! Vamo pegando a nossa lista dos salves aqui! Que é o que a galera gosta né meu! Uma dica que eu tenho pra te dar! Se você tá começando a rimar! E você quer rimar realmente muito bem! Pratique! Essa dica vai servir pra quem quiser! Mas primeiro eu vou dar o salve aqui pro Marcelo Henrique! A gente tá aqui fazendo a verdade sem ocorrer boato! Por isso que depois dele o salve vai direto pro Fortunato! Tamo junto aí na parada! Se for dirigir nunca beba Itaipava! Eu tô fazendo a propaganda mas o salve depois é pro Matheus Paiva! Então muito obrigado aí quebrada! Tamo junto na jornada! E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada! Satisfação! Até o próximo vídeo!